Interrompemos nossa programação para apresentar a propaganda eleitoral gratuita de jingles que só falem a verdade. Ele tira que na verdade é um pedaço de papel, dobra a manga da camisa, se sente do povo e vai comer pastel. Ele circula numa picape pela periferia, a cena para o povo do alto como se fosse um messia. Cercado de assessores, papagaios de pirata e de sua mulher de fachada, na verdade ele namora o careca esquerda atrás do cara de barba com cara emburrada. Ele come pela primeira vez, no bandejão escolar, elogia a comida que seus filhos nunca vão provar. Pra ficar fofo entra coro de adultos cantando com voz de criança, uma senhora perde a linha e pra câmera dança. Ele cola adesivo no peito de senhoras carentes, ele abraça pessoas aleatoriamente. Está no meio do povo com toda essa confiança. Só porque está protegido por policiais que fazem bico de segurança. Veja bebês no colo das mães, abraça gente suave e tira fotos no celular. Agora a música vai subir para te emocionar. Todos os figurantes balançam as bandeiras pelo ar. Com dez reais fazem coreografia e fingem se importar. Câmera lenta, pátria aplicado, abraço forçado. Uma montagem faz aparecer um discípulo seu lado. Eles nunca nem se encontraram, a foto é feita por computador. Agora vai piscar o número para o eleitor. Número, 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 número. Esqueça tudo que eu roubei, mas não esqueça o meu número. Voz grossa traz credibilidade para a falsa proposta número um, falsa proposta número dois e uma grande promessa incumprível. Uma coligação formada por vários partidos que não estão nem aí para o programa de governo e estão apenas interessados em algum cargo caso o candidato se lê.